Confia em Jesus, ele sabe como te ajudar, essa é a nossa palavra que meditaremos hoje. Eu sou Marcia Costa, no programa de hoje eu quero refletir com você sobre isso. Confia em Jesus, ele sabe, a gente acha, mas ele sabe. A gente cogita, sim, alguma coisa, pode ser, ele sabe, ele tem certeza, ele sabe como fazer as coisas funcionarem. Essa reflexão, eu quero com vocês meditar, é numa história registrada no livro de João, no capítulo 4, a gente lê uma história da mulher samaritana com Jesus, encontro dessa mulher samaritana com Jesus. Jesus, ele está deixando a Judéia, nesse texto aqui, e aí ele vai outra vez para a Galiléia, para numa cidadezinha, onde essa mulher estaria, numa cidade samaritana chamada Sicar, e aí ele fica num poço, ele vai para uma fonte, onde tem ali um lugar que Jesus procurou descansar, porque ele vinha de uma jornada bem tensa. E quando Jesus, ele está ali naquele poço, naquele lugarzinho ali descansando, junto àquela fonte, era meio dia, segundo o texto narra. E a mulher aparece, essa mulher samaritana, ela vai exatamente numa hora em que o sol está muito intenso, e quase ninguém estaria indo lá, porque a vida dela era meio complicada, as pessoas não iam entender, e ela vai exatamente nesse momento lá. E quando ela chega ali, está tirando a água e tal, Jesus pergunta para ela o seguinte, você pode me dar de beber? E essa mulher fica assim, surpreendida. A nossa reflexão hoje vai se basear nessa história, nesse diálogo de Jesus com essa mulher. E eu vou passar rapidamente por toda a história, só para te contextualizar. Se você ainda não leu, puder ler João capítulo 4, é muito linda, é uma história linda, muito linda, real, que aconteceu, para você ver que Jesus não é uma teoria, a vida com Jesus não é uma teoria, para a gente ficar filosofando, psicologizando, pensando, não. A vida com Jesus é para a vida diária. Aqui está a realidade de uma vida diária, quando Jesus entra, essa vida diária passa a ser uma vida muito mais feliz e de qualidade. Essa mulher, quando questionada, você pode me dar água? Ela olha e vê que Jesus era judeu, e ela diz para Jesus o seguinte, escuta, como é que você sendo judeu, pede água para mim, que sou a mulher samaritana. Olha só, os judeus não falavam com os samaritanos, eles tinham rixas, muito intensas. Daí, aquela mulher continua o diálogo com Jesus, e Jesus dizendo o seguinte para ela, se você conhecesse, se você conhecesse o dom de Deus, você saberia que quem está lhe pedindo água, tem água viva. Quer dizer, eu deveria, por você, estar sendo solicitado, mas eu vou até você e solicito a água de você. Jesus, ele inverteu o papel, pediu água para ela, mas quem tinha água mesmo, que ela necessitava, era Jesus. Daí, a história continua, e Jesus, ele, com a conversa com a mulher, ele diz o seguinte, eu tenho a água que você precisa, e se você soubesse, quem está te pedindo essa água, você pediria, antes de eu lhe pedir, você pediria. Aí, a mulher diz assim, mas olha só, o poço é fundo, você não tem com o que tirar a água, como é que você vai tirar a água? Como é que você vai pegar a água? Por acaso, você é mais importante, mais poderoso, que o nosso pai Jacó, o dono desse poço aqui? E aí, Jesus diz o seguinte, olha só, você precisa entender uma coisa, quem beber dessa água aí, desse pai Jacó, que tanto você admira, vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu tenho, aí essa pessoa vai beber uma água viva, e essa água vai jorrar para a vida eterna. A mulher, ela disse, então me dá essa água, porque eu quero muito essa água, nossa, eu estou precisando dessa água. Ele disse, tudo bem, Jesus disse para ela, então vai lá chamar teu marido. Ela disse, agora complicou, eu não tenho marido. Jesus sabia exatamente o contexto, a história de vida daquela mulher. Aí, ele diz assim, pois é, eu sei que você não tem marido. O que você tem, inclusive, não é teu marido. Os cinco maridos que você tem, eles não são seus maridos. Complicada a vida daquela mulher, mas Jesus não quis dar o contexto dos cinco maridos que ela já teve, e o que ela tinha agora não era marido dela. Jesus não quis contextualizar e nem esmiuçar o problema, porque Jesus, quando ele olha para a gente, ele não fica trabalhando o problema, ele vai direto para a solução. Esse é o nosso Salvador. Por isso é que hoje a gente está aqui nessa palavra sobre confiar nele. Confia nele, acredita nele. Acredita em Jesus, porque ele sabe como te ajudar. Ele não vai ficar aí patinando no erro, ele vai à solução. E foi exatamente o que Jesus trabalhou com essa mulher. Depois, ela disse, olha, Jesus, é o seguinte, nossos pais adoram nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém, mas onde é que a gente tem que adorar a Deus? E Jesus disse assim, olha, mulher, é o seguinte, vem a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores, não importa o lugar, eles vão adorar em espírito e em verdade. A mulher ali disse para Jesus o seguinte, olha, Jesus, a gente sabe, vai vir o Messias, o Cristo, e ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus encerra a conversa dizendo assim, eu sou esse Messias que você está esperando. E a mulher sai, crendo em Jesus, sabendo que ele era o suficiente para ajudá-la, e ela vai contar para todo mundo a grande descoberta, a luz da salvação brilhando para ela. É essa a nossa reflexão de hoje. Sabe, existe uma pergunta que eu quero hoje começar essa reflexão, Então, é uma pergunta que você precisa ter essa resposta, essa pergunta, essa resposta na Bíblia. Será que nós sabemos o tamanho da nossa necessidade? Será que você conhece a sua real necessidade? A mulher, ela vai ao poço, meio dia, achando que a necessidade dela era apenas de água potável. Assim como nós, às vezes nós achamos que a nossa necessidade é uma, e aí a gente não consegue se dar conta, encarar que aquela não é a real necessidade, a gente vive fugindo, encontrando paliativos, encontrando saídas, saídas fáceis, porque não sabemos realmente o tamanho da nossa necessidade. Quer dizer, quando não conseguimos lidar com as nossas questões, quando não entendemos qual é o tamanho da nossa real necessidade, o que a gente faz? A gente invade a geladeira e come pra caramba. Quando a gente não tem o contato real com aquilo que é necessário, a gente vive usando de paliativos. vai às compras, compra o que não pode, estoura o cartão de crédito, porque achou que aquela seria a solução para uma necessidade. Às vezes a gente acha que o que vai fazer a gente feliz e mudar a nossa história será um grande casamento. Ah, se eu fosse casada, eu não ia fazer isso comigo, não. Ah, a minha solução está no casamento. Aí vai, entra em qualquer relacionamento e se dá conta que aquilo não era a real necessidade. Às vezes a gente acha que, bom, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, vou trabalhar. Isso é o que vai solucionar o meu problema. E trabalha, 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 trabalha. E daqui a pouquinho se dá conta, nossa, eu achei que essa seria a solução. Isso seria o caminho para resolver o meu problema. E não foi. Nós não sabemos a real necessidade. Olha, João capítulo 4, versículo 7. A gente lê nesse primeiro momento aí de João 4, 7 o seguinte. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, achando que só essa atitude seria suficiente para resolver o que realmente ela tinha de problemática na vida. O que realmente era necessidade dela? Era apenas tentar fugir da população e ali meio dia, no horário que ninguém estava, ia solucionar o problema dela, situação difícil dela? Não ia trazer para ela a satisfação da sua real necessidade, não. É porque Jesus, conhecendo, sabendo a nossa real necessidade, ele sempre toma a iniciativa. Ele sempre toma a primeira iniciativa para a gente. Como ele sabe que você não sabe qual o tamanho da sua real necessidade, ele vem ao teu encontro, ele vem ao teu socorro. Aí a gente encontra, nesse texto, desse mesmo versículo de João 4, no versículo 7, a segunda parte do versículo 7, Jesus dizendo, olha só, você pode me dar um pouco d'água, mulher? Ele não precisava dessa água. Mas ele tomou a iniciativa, sabendo que ela estava ali, fugindo. Às vezes, nós fugimos, estamos em fuga constante, não queremos olhar o problema e fugimos, não queremos ouvir, fugimos. Não queremos ouvir, tapamos os nossos ouvidos. Não queremos ouvir, aí vivemos atrás de eventos. Eu vou lá com a Maricotinha, que tem uma oração poderosa, vai orar por mim, bota a mão aqui na minha cabeça e ora por mim, paliativos. A gente vive fugindo, ao invés da gente parar. Ao invés da gente olhar para onde é que realmente a solução vai ser colocada aos nossos olhos, a gente vive fugindo. Talvez fosse aquela, a mesma atitude daquela mulher, de fuga. E Jesus tomou a iniciativa de ajudá-la, porque ela mesma não sabia como se ajudar. Assim como Jesus faz com você. Ele está tomando a iniciativa e te mostrando que você precisa parar de correr de um lado para o outro, sossegar o teu coração, porque Ele sabe como te ajudar. Ela não tinha água que ia responder a questão dela, mas Jesus tinha. Então Jesus começa, Ele entra com uma iniciativa. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não se dá conta. É Jesus tomando uma iniciativa para a gente parar de fugir. Sabe, às vezes a gente leva um não bem grande na cara, assim, não, uma porta se fecha e você se assusta. Alguém foi embora e você se assusta e você diz assim, o que está acontecendo, o que houve? Jesus tomando a iniciativa diante de algo difícil na vida, dizendo assim, Ei, filha, agora dá para você parar um pouquinho e me ouvir? Dá para você agora parar de se distrair, parar de fugir e me ouvir? Eu sei como te ajudar. Jesus querendo que a gente tenha um real encontro com o que realmente a gente precisa e não com o que a gente apenas quer. E Jesus fez exatamente isso, corrigindo essa real necessidade dessa mulher, Ele tomou essa iniciativa. Mesmo insistindo em desviar o foco, porque ela não sabia e porque também nós não sabemos o que fazer, e quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz isso, a gente fica desviando, né? A gente desvia para lá, desvia para cá, porque a gente não sabe o que fazer. Mesmo assim, insistindo em desviar o foco, porque a mulher vive desviando o foco aqui no texto. Ele não desistiu dela e não desiste da gente. Às vezes a gente faz assim como ela, como aquela mulher. A gente desvia o foco, a gente acorda, sabe que tem que encarar as coisas, mas aí a gente foge por aqui, foge por ali, foge comendo demais, foge brigando com alguém, foge sendo grosso, foge sendo estúpida, foge com algum comportamento aversivo, vive fugindo, vive escolhendo atalhos e fugas. Mas Jesus está aqui, insistindo. Eu sei como te ajudar. Olha o texto de João, se você puder ler comigo, João 4. O versículo de 9 a 12. A mulher samaritana, fugindo do árvore, fugindo, desconversando, insistindo em se desviar do foco, o que ela faz? Ela começa a perguntar para Jesus. Senhor, como é que você, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe responde. Olha, se você conhecesse o dom, o favor imerecido de Deus, o favor que você não merece, se você conhecesse esse dom, essa graça desse Deus, e quem está pedindo para você água, ou seja, quem está pedindo para você, quem está aqui tomando a primeira iniciativa, você não tomou a iniciativa, eu estou tomando essa iniciativa para você, você lhe teria pedido. É você que deveria estar me pedindo água, mas eu estou te dando água, eu estou te pedindo água, porque eu estou tomando a primeira iniciativa. Você receberia água viva. Disse a mulher, Senhor, você não tem com o que tirar água. Olha, de novo fugindo do árvore, de novo se desviando do foco. Você não tem com o que tirar água do poço, o poço é fundo. Como é que você vai conseguir tirar essa água viva, essa água potável? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu e deu aos seus filhos e ao seu gado? A mulher o tempo todo desconversa ali. Ela desconversa, ela desvia, ela insiste em desviar, porque ela o tempo todo está num grande dilema, eu não sei o que fazer. Quando ela inclusive cita Jacó, é como nós muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, nós queremos ir por caminhos onde a gente acha que a religião vai ser a solução. Então a gente vai para o monte, a gente jejua até cair, passando fome, a gente faz voto, voto disso, voto daquilo, voto daquilo, porque o que Jesus fez não é suficiente, tem que dar um jeito, eu tenho que me vestir de cinza, eu tenho que deixar o cabelo crescer, eu tenho que fazer uma barba, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu vou desviando de assunto, eu vou desviando, eu vou desviando, eu vou tentando fazer alguma coisa, porque Jesus não é suficiente. Então eu tenho que tentar ajudar, dar uma força aí para ver se Deus presta atenção em mim, vê que eu estou aqui me cortando, me ralando, que eu estou aqui entrando numa rota de desvio, mas eu estou tentando alguma coisa, e Jesus está querendo fazer com que a gente desperte, filha, você está desviando do foco, filha, mas eu estou insistindo aqui com você, eu tenho o que você precisa, eu já paguei tudo, e você não precisa pagar mais nada, agora você é filha, você tem que sentar à mesa e comer do pão da salvação, que é cura, que é paz, que é libertação, que é vida comigo, para de desviar o foco, filha, te concentra que eu já fiz tudo, que você inclusive não vai conseguir fazer, eu já paguei todo o preço para você. Ela inclusive, nessa fuga, nesse desvio, tenta colocar Jesus, achando, Jesus, você é maior que o nosso pai Jacó, que instituiu esse poço, que já fez tudo isso aqui. A mulher, ela estava tentando encontrar o caminho que só em Jesus ela encontraria, porque nós precisamos entender que por mais que nós achemos que temos que amar a Deus, que temos que amar a Deus, que temos que amar a Deus, então ele tem que ver que eu amo, então eu vou me vestir de cinza. Não, ele tem que ver que eu amo, então eu vou vestir uma roupa que não tem forma nenhuma. Não, ele tem que ver que eu amo, então eu vou jejuar. Não, ele tem que ver que eu amo, então eu vou pagar esse voto. Deixa eu explicar uma coisa para você, sabe qual é o foco da tua atenção? Está desviado, está errado. Você tem que se concentrar, é que ele é que te amou primeiro. Não é você que amou a Jesus, ele te amou primeiro, isso é Bíblia, quer ver? Está aí em 1 João capítulo 4, versículo 19. Você só ama porque ele te amou primeiro. Foi ele que tomou a primeira iniciativa. Volta para os teus olhos, para o teu Salvador. Volta agora os teus olhos para o teu Salvador, você que está exausta de tentativas, exausta de ficar indo para um campo, para o outro, atrás disso e daquilo. É só se concentrar em Jesus. É só se concentrar nele. Se nos concentrarmos em Jesus, ele sempre ajustará a nossa visão. Ele sempre vai ajustar a nossa visão. Olha só, ele disse para a mulher em João capítulo 4, versículos de 11 a 14. Ele ajustou a visão dela, dizendo para ela, e aí você vê comigo, ela disse assim, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, totalmente desviada do assunto, desfocando, olhando para a religiosidade. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, nos deu toda essa religiosidade? Ele mesmo bebeu dessa água? Jesus respondeu, quem beber dessa água, quem beber da água da religião, vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, não vai ter mais sede, mulher. Ao contrário, a água que eu tenho, que é a água da salvação, a água que eu paguei o preço para você beber, vai ser uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículos de 11 a 14. Sabe o que Jesus fez? Ele ajustou, ajustou a visão dela, para ela poder olhar e ver corretamente. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está ajustando o foco da tua visão, quando você olha para Ele, para a sua palavra. Você sabe que você não precisa andar por aí, que nem uma barata tonta, atrás de um, atrás de outro. Ora por mim, fulano, como a gente diz aqui, eu vou orar com você, sabe por quê? Porque a sua oração também é ouvida. Para você não ter que ficar saindo por aí, atrás dos outros. Eu não estou aqui sendo, desfazendo de ninguém importante não, nós precisamos sim um dos outros. Mas eu estou aqui, tendo cuidado a que você tenha um único salvador, que é Jesus. Um único Senhor que é Jesus. Aqui, eu tenho o cuidado de anunciar para você, a palavra de Jesus, para você o tempo todo, estar olhando para Ele, concentrada nele. Ele é aquele que ouve a tua oração. Aquela mulher tinha cinco maridos, e por isso, ela vivia tentando fugir, se desviando, por quê? Porque a religião batia naquele problema dela e não tinha solução para aquele problema dela, porque era um problema em que a religião, ela o tempo todo, condenava, massacrava. Ela, por isso que ela vivia fugindo. Quando vem Jesus, traz para ela um novo nascimento, uma nova vida. e ela tem contato com a real solução do problema e não fica ali patinando em cima do problema. Jesus é a visão que aquela mulher precisa, ajustada, para poder ver a vida com força, com vitalidade, com ânimo, para olhar para o problema e dizer assim, Jesus já me deu a solução desse problema. Ah, eu fui, meu marido me abandonou, então agora eu tenho em Jesus, a força que eu preciso para estar em vida, em força, Ele é que vai me sustentar, Ele é que vai me segurar, Ele é que sabe tudo o que eu preciso nessa hora, Ele vai me sustentar e eu vou prosseguir, porque Ele é suficiente. Jesus é suficiente para tudo. Ele é suficiente, Ele é tudo o que você precisa nessa hora de divórcio, nessa hora de enfermidade, Ele é a cura, nessa hora de portas fechadas, Ele é aquele que te dá o sustento, a provisão, nessa hora de divórcio, é Ele que te dá a força, o ânimo, o vigor, é nessa hora, tudo o que você precisa está concentrada na graça de Jesus, na água viva que é Jesus, no ânimo que é Jesus para a tua vida diária. Jesus é tudo o que você precisa, querida, é tudo o que você precisa. E Ele nessa hora é a força que vai te abraçar. É Ele nessa hora que te junta, te aperta e te diz, gostoso, filha, eu sei o que você precisa. Você não precisa de mais comida, você não precisa de mais compras, você não precisa de mais horas de trabalho, você não precisa de isso ou daquilo, você precisa de mim, eu sou tudo o que você precisa. Por isso que em João, no capítulo 6, versículo 33, Ele diz assim, busca primeiro a mim e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus é tudo o que você precisa. É por isso que em João, capítulo 4, versículo 25, e o versículo 26, Jesus já tinha dito para a mulher que Ele era a água que ela precisava, a água viva. Agora Ele diz, eu sou a fonte da sua salvação. A mulher diz assim, Senhor, eu sei que vai vir o Messias. Eu sei, eu sei que vai vir o Messias. Ele vai explicar tudo para a gente. Aí Jesus olha para ela e diz assim, mulher, eu sou o Messias. Mulher, eu sou o teu suficiente. Mulher, eu sou tudo o que você precisa. Ah, sabe? Eu sou tudo o que você precisa. Eu estou falando com você. Sabe o que é lindo? É saber que Jesus, Ele nos abençoa e nos capacita a viver com pouco. A viver com muito. você pode estar agora com tão pouco na tua mão, você pode agora olhar e ver assim, nossa, eu estou vivendo com tão pouco. Mas Ele é aquele, Ele é tão suficiente, tão suficiente, que Ele é aquele que te capacita para que com esse pouco, na tua mão abençoada e cheia, e com a tua vida cheia da vida dEle, esse pouco seja muito. e você seja capaz até de emprestar. Sabe, Jesus é tão suficiente, tão suficiente, que quando você pensa que o marido te deixou, o fulano te abandonou, o ciclano te deu as costas, mas Ele é tão suficiente para você, tão suficiente, que Ele te capacita e a vida dEle em você atrai outras pessoas novas para você, para serem novos amigos. Ele é tudo o que você precisa. Sabe, mesmo que você esteja diante de uma porta que se fechou, Jesus é tão suficiente para você, tão suficiente para você, que Ele te capacita e te dá tanto ânimo e tanta criatividade que você consegue enxergar outras portas abertas quando ninguém enxerga. Jesus é tudo o que você precisa. Ele está te dizendo, filha, eu sou o suficiente para você, mais suficiente que qualquer pessoa, mais suficiente de qualquer coisa material nesse mundo. Eu sou o teu caminho, eu sou a tua verdade, eu sou a tua vida. Eu te fortaleço, eu te abençoo, eu cuido de você, eu sustento você. Eu não estou falando isso só para te animar. Eu estou falando isso para você olhar para onde você precisa olhar para Jesus. Hoje, diminua a distância da Bíblia, que é a palavra dEle. Hoje, chegue mais perto da palavra de Jesus, que é o teu Salvador e Senhor. Se aproxime dEle, porque Ele é tudo que você precisa. E sabe o que a gente vai orar agora? Uma direção de Deus para você, que está diante desse cuidado de Jesus. O texto da nossa oração é de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança sobre Ele. Lança sobre aquele que é tudo para você. Toda a tua ansiedade, tudo que te desgasta, tudo que te diminui, tudo que te reduz. Lança sobre Ele. Ele está cuidando de você, querido Pai. Graças te damos. A gente achou que a solução da nossa vida estaria num bem material, em algum tipo de cargo, em alguma pessoa. A gente achou que a solução da nossa vida estaria em coisas, em pessoas. Mas nós temos descobrido, descoberto. Nós temos hoje descoberto que tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Tu és a nossa saúde, tu és o nosso ânimo, tu és a nossa certeza, tu és a nossa verdade, Jesus. Tu és a nossa alegria, Jesus. Tu és muito mais, muito mais que tudo que nós pedimos, pensamos. E tu és aquele que supre todas as necessidades que nem são tão importantes nessa terra, porque o que é mais importante é o Senhor. O Senhor é que coloca brilho nas coisas. nós veríamos preto e branco, mas porque a tua vida está em nós, nós vemos colorido, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa segurança, Jesus. Jesus, nós te agradecemos porque tudo falha, mas o Senhor não falha para a gente, Jesus. graças te damos, Senhor. Graças a Deus. Amém.